E aqueles que não gostam, eu tento convencê-los. Eu não fico com raiva porque as pessoas não gostam de mim, não. O cara ninguém é obrigado a gostar de mim. Se o cara não gosta, eu não gosto, paciência. Você é muito amigo do Brau, né? Ah, gosto do Brau. Olha aquele cara mal encarado. Ele é mal encarado? Porra. Ele é bravo. Muito? Mas sabe que a minha relação com o Brau é o seguinte. No tempo do... Oh, meu Deus do céu. Eu vou te ajudar. Me fala um ano. Ah, isso. Ele, o Taíde, nos anos 80 e poucos, sabe? Final dos anos 80, sim. 88, 89, 90. Eles faziam muitas coisas conosco do PT na periferia, sabe? Ele que chegou em você ou você que chegou nele? Não, eles participavam das coisas, dos atos. Convidado pelo PT, convidado pelos deputados do PT. Aí a minha relação com o Mano Bravo ficou forte o seguinte, cara. O dia que a mãe dele morreu, o primeiro telefonema que ele recebeu, dando os pesos para ele, foi o meu. Eu ouvi ele falando isso. Porque a mãe dele era petista, tá? A mãe dele gostava do PT. Então, quando eu fiquei sabendo que ela morreu, eu falei, é... Sabe, porque não é fácil você confortar uma pessoa quando morre alguém. Não, mas só a mãe, né? Muito difícil, porque não tem, sabe? Então, ele ficou muito agradecido. E quando a Marisa morreu, ele também me ligou. E eu gosto dele, eu gosto dele como homem, como ser humano, sabe? Um cara como ele fazer o sucesso que ele fez, sabe? No tempo que... O cara fez história. Não, ele tem uma história, sabe? Ninguém, 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 ninguém vira ícone como ele virou, sabe? Sem ter o apoio da Rede Globo de televisão, sem ter o apoio, sem ter patrocínio de nada, sem ter... Ninguém vira se não tiver muita, 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 muita competência, se não tiver muita cabeça boa E se não tiver um homem lá em cima, dando a mãozinha. Guiano. Eu, ele... Ele é nosso ídolo, o máster. Cara, uma vez eu fui fazer um comício com o Mano Brau em Belo Horizonte. Porra, o povo tinha descido do morro, sabe? Tinha descido todo mundo do morro pra fazer um comício. Eu cheguei lá às nove horas da noite. Cheguei às nove horas da noite. Cheguei lá, sabe? Cadê o Mano Brau? Ah, o Mano Brau tá lá na... Numa van. Ele tava lá com a moça lá, na van. Aí eu cheguei lá e falei, ô Mano, é o seguinte, ó. Eu tô sabendo que o pessoal aí tá muito nervoso. Já vi um policial ferido, já vi não sei das contas. Vamos começar isso pra gente acabar logo. Ele falou, ô Mano, deixa os Mano gastar energia. Deixa os Mano gastar um pouco de dinheiro, depois nós vamos lá. Aí passou mais uns 15, 20 minutos. Aí ele foi. Nós vamos lá. E como você encarou aquele... Mas deixa eu contar só essa. Conta, meu amor. Aí nós chegamos lá. Chegamos lá. Aquele povo mal encarado, bicho. Sabe, nunca. Aquele povo que não gostava. Não gosta de política. Chega eu, o Mano Brau, o Patrô Zanania e uma candidata. Aí o Mano falou, ô Lula, que é o seguinte, só fala você, porra. Não vamos colocar mais ninguém pra falar. Aí o Mano chegou e apresentou. Mano, é o seguinte, eu tô com um companheiro aqui, a gente não gosta de política, mas a gente tem que escolher, sabe, quem vai representar a gente e eu tenho lado. Então eu queria dizer aqui que tá o Lula aqui, meu companheiro, que vai ser o nosso candidato a presidente e ele vai falar com você. Porra, aquele povo assim. Eu falei, vou me comer vivo aqui. Vou me comer um pau. Eu fiz o discurso mais rápido da minha vida. Fiz o discurso de cinco minutos. Foi rápido, hein? Rápido, porra. Aquele povo tava me encarando assim. Você lembra o que você falou? Aí, não, eu lembro que eu falei uma história. Eu falei, eu sei que vocês não gostam de política. Comecei assim. Eu sei que vocês não gostam de política. Aliás, eu sei que vocês não estão gostando do que eu tô falando. Agora isso aqui vai terminar. Vocês vão votar pra casa de vocês. A vida segue. Vai ter eleição. Vai ter eleito deputado, vai ser eleito governador, senador. E vocês têm que pensar o que vocês querem da vida. Vocês querem continuar do jeito que vocês estão. Não adianta ficar mal-humorado e mal-encarado. É preciso que vocês tomem atitude pra mudar. E o voto de vocês pode mudar. Eu dei uma certa lição de moral. Não adianta ficar de cara feia e não ter atitude. Eu sei que foi legal. A galera gostou? Ah, gostou. Aí o mano foi cantar. Tinha uma música que ele falava, vai, toma. O povo da merda. Eu falei, o povo da cidade não ia, cara. Era só o povo do morro. Um cara mais próximo do PT estava a três quilômetros de distância com uma bandeirinha assim. Já tinha jogado lata de cerveja, bolinha de gude. Mas então, a minha admiração pelo mano, o meu respeito é muito grande. A mulher dele é extraordinária. E assim, ele de vez em quando faz críticas duras ao PT. Dura? E tamo aí, mano. É, porque como você encarou aquele discurso dele em 2018, quando ele falou que, ele falou assim, meio que a gente perdeu pra gente mesmo. Tem que voltar pra base. Você concorda? Ele tava certo. Porque, eu fiz um discurso num congresso do PT, há três anos atrás, dizendo pro PT o seguinte, a única coisa que a gente não pode esquecer é a razão pela qual a gente criou esse partido. Nós criamos esse partido para que o povo tivesse vez e voz. Para que o povo passasse a ser sujeito da história e não fosse eternamente o quadruvante da história. Então, nós não podemos sair da periferia, nós temos que conversar com o povo onde ele tá. Vai na porta de banco, na porta de fábrica, vai nos bairros. Sabe? Conversar com o povo. O povo tem que ter um espaço pra extravasar. Sabe? Até quando o povo te vaia, você tem que entender porque que ele tá te vaiando. Porque o cara que vaia é o cara que aplaude. É momento. Sabe? Você tá jogador de bola. Às vezes o cara marca um gol, todo mundo bateu. Errou o pênalti e o time perdeu. Sabe? Você viu a arrogância que o Flamengo entrou contra o Palmeiras, né? E saiu o pianinho. Eu ganhei mil reais nesse dia. Tá vendo? Eu apostei com o Flamenguista e ganhei mil reais. Mil reais? Por causa da arrogância do Flamenguista. Então, é assim que eu acho que as pessoas se comportam e nós precisamos aprender. Então, você assume que no seu mandato teve erros? É, deve ter tido muito erro. É, deve ter tido muito erro.